Mestre, Cristo amado, minha delícia, tu és amor Para a minha vida, és alegria Oh, que prazer Perto, se mais perto de Cristo Perto, se mais perto do Céu Perto, se mais perto de Cristo Tenho um desejo estar Pátria, a luz divina Feliz morada para onde eu vou Glória a Deus Sobre as áureas ruas As áureas ruas Ou passear Oh, que prazer Perto, se mais perto de Cristo Perto, se mais perto do Céu Perto, se mais perto de Cristo Tenho um desejo de estar Mestre, que irá guiar-me Pois minhas forças Muitas bênçãos Correm Correm Por vezes lágrimas Porém eu desejo Contigo, que irá guiar-me Perto, se mais perto do Céu Certo, 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 se mais perto de Cristo Tenho um desejo de estar Pátria, a luz divina Pátria, a luz divina Cumprir as saúdas e as ruas, vou passear, ó que prazer. Certo, se mais perto do Cristo, perto, se mais perto do céu. Certo, se mais perto do Cristo, tenho um desejo de estar. Diga pra ele assim. Certo, se mais perto do Cristo, tenho um desejo de estar. Certo, se mais perto do Cristo, tenho um desejo de estar. Certo, se mais perto do Cristo, tenho um desejo de estar. Certo, se mais perto do Cristo, tenho um desejo de estar. Certo, se mais perto do Cristo, tenho um desejo de estar. Certo, se mais perto do Cristo.